E nós vamos fazer contato com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Rosemary, nós temos aí, nós estamos vivendo um período bastante conturbado do ponto de vista político no país, e mais um episódio foi escrito nesta sexta-feira com impeachment do ex-governador, agora, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que é considerado o primeiro impeachment na prática de um governador. Teve ali o caso de Muniz Falcão, governador de Alagoas, na década de 50, mas ele acabou retornando ao poder. Agora, Witzel foi definitivamente afastado, inclusive estando inabilitado por cinco anos para o exercício de qualquer função pública. Como que você viu esse processo de impeachment e o resultado final em relação ao ex-governador? Governador, Rosemary. Bom, eu acho que, assim, as questões que levaram ao processo de impeachment tem a ver, obviamente, com uma série de irregularidades, inclusive na gestão de verba da pandemia, mas tem a ver também com o rompimento que ele teve com o governo Bolsonaro. Não um rompimento ideológico, acho que isso é importante, eles comungam das mesmas ideias, mas um rompimento tendo em vista que, em algum momento, o Witzel começou, como a gente costuma dizer, a fazer sombra para o Bolsonaro, e isso é inadmissível para uma figura tão autoritária quanto ele. Então, o que acaba acontecendo com o Witzel é aquilo que a gente fala, cortar da própria carne, já no final do processo, já estava dado que ele seria afastado, mas eu acho que, mais do que afastado pelas suas irregularidades, o que seria o procedimento de um processo de impeachment, ele é afastado porque deixa de fazer parte daquela base bolsonarista. É interessante também lembrar aqui o processo da eleição do Witzel. A eleição do Witzel se dá numa reta final da campanha, em que a figura do Bolsonaro estava muito presente nas redes sociais, já estava muito presente no cenário político, e o Witzel, como alguns outros governadores e deputados e senadores, se elegem a partir dessa popularidade. Eu não me lembro agora exatamente se nas pesquisas na semana da eleição, se ele estava em terceiro ou em quarto lugar, mas eu tenho a impressão que era quarto lugar, e ele, quando chega o dia da eleição, ele sai à frente e se elege. Então, é o primeiro governador a ser afastado por um processo de impeachment, conforme você disse anteriormente. E eu acho que tem essas características da relação com o que o Bolsonaro tem com os seus aliados. Inclusive, nesse aspecto, a gente vê a atuação do vice, o governador hoje, o governador Cláudio Castro, bastante alinhado, na verdade, ao governo de Jair Bolsonaro, inclusive criticando, dificultando, às vezes, medidas de distanciamento social. Houve ali problemas de entendimento nesse sentido, por exemplo, com as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói. E é um vice, inclusive, que já chegou a declarar, né? Eu fui vice porque não tinha nenhum outro. Quer dizer, tivemos aí um governador eleito, Wilson Witzel, alguém totalmente inexperiente na política, com um vice igualmente experiente, mas hoje a gente nota que a diferença entre os dois é justamente esse alinhamento ao governo de Jair Bolsonaro, Rosemary. É, e eu acho que, assim, essa questão da inexperiência num Estado que já vinha tendo governos que deixaram problemas do ponto de vista da gestão, não vou nem dizer os problemas de corrupção, Cabral e etc., hoje preso, mas os problemas que isso ocasionam, eu acho que isso é uma coisa importante para o ouvinte, né? Quer dizer, o mal governante, ele traz problemas para os serviços públicos, então, por exemplo, nós temos o caso, né, dos problemas de distribuição de água no município, não só do ponto de vista da qualidade, mas do ponto de vista do acesso mesmo, em meio a uma pandemia onde a questão da higienização, lavar as mãos, né, ela vem sendo reforçada como uma medida de proteção. Então, eu acho que, para além, né, das composições políticas, de vermos que um aliado acaba sendo beneficiado com a punição de um ex-aliado e se mantém no governo, inclusive com a agenda negacionista na pandemia, a mesma agenda de Bolsonaro. Isso tem um custo para a população, isso tem um custo para os serviços, isso tem um custo no dia a dia, né, daqueles que precisam acessar as políticas públicas. Então, e no Rio de Janeiro, já com muitos problemas acumulados de gestões anteriores, isso vem a agravar ainda mais a situação. E nesse aspecto dos governos anteriores, quando se vê que no Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos, seis governadores ou ex-governadores foram em algum momento presos ou, inclusive, afastados de mandato, o caso do Witzel, percebe-se que é uma situação bastante complicada do ponto de vista político para o Estado. É possível projetar alguma coisa para 2022, para o ano que vem, nas eleições, num cenário tão deteriorado, com figuras políticas tão queimadas junto à população, Rosemary? Olha, acho que, assim, né, esse desenho de cenários é sempre uma coisa muito complexa e difícil, porque os tabuleiros se mexem com uma dinâmica que, muitas vezes, nós não conseguimos antecipar. Mas o que me parece que pode ser importante, por um lado? Pode ser que uma candidatura mais comprometida, que tenha um discurso, que tenha uma trajetória, que tenha um projeto para o Estado do Rio de Janeiro, uma candidatura progressista, uma candidatura comprometida, de fato, com a recuperação de uma série de serviços bastante deteriorados do Estado, pode ser que uma candidatura como essa, né, venha a ter um êxito e consiga mostrar para a população uma coisa que me parece muito importante, né, isso não só para o Rio de Janeiro, mas, enfim, falando especificamente do Rio de Janeiro, que é trazer de volta a percepção que a política ela é uma solução para uma série de problemas, para uma série de desafios do ponto de vista da gestão pública. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque desde 2016, pelo menos, né, para a gente ir muito atrás, nós vivemos uma série de candidaturas a prefeituras, depois governo de Estado, a própria presidência, que é eu não sou político, um discurso muito antipolítica, e esses, o Witzel é um candidato que se elege comigo, com essa característica. Essa declaração do seu vice, olha, eu era a opção que tinha, ela mostra isso, né, então eu acho que uma candidatura, né, que consiga retomar esses valores das boas práticas políticas, ela pode abrir esse diálogo para a população e mostrar, né, ou tentar apresentar essas diferenças. Talvez nesse momento em que nós estamos vivenciando um esgotamento, um processo de esgotamento desse discurso antipolítica, essa seja uma boa estratégia, porque o pior dos mundos para o Rio de Janeiro e para qualquer outro Estado do Brasil é que, novamente, nós tenhamos esse discurso da antipolítica, nós tenhamos esse discurso daqueles que são fora da política, né, são os melhores para resolver os problemas da população, os problemas da gestão pública e consiga emplacar uma narrativa e conquistar o apoio da população. Então, eu acho que a gente poderia dizer mais do que dois cenários claros, me parece que nós temos duas questões em andamento e isso vai depender muito de como forças políticas mais progressistas consigam se articular, consigam também conquistar, né, um processo de unidade para poder oferecer um projeto, né, consequente, né, com políticas de gestão pública que atendam os interesses de uma população que está muito sofrida como é a população carioca ou a população do Rio de Janeiro. E ainda sobre os impactos, né, da entrada desses chamados outsiders na política, é bom lembrar também que o atual governador Cláudio Castro ainda é alvo de duas delações premiadas existia alguma dúvida ali, como ele não era governador de direito, ainda era governador só de fato por conta de seu interino e onde que se desenrolariam as investigações, agora ela já sabe que vai ser na Procuradoria-Geral da República e por mais que o sistema de justiça parte dele, na verdade, também tenha um alinhamento com o governo de Jair Bolsonaro, isso também cria uma expectativa em relação ao que pode acontecer com Cláudio Castro até o ano que vem. Então a população pode começar a perceber, Rosemary, também o custo alto desses outsiders na política também, que não é uma questão de que eles são puros e que estavam fora e que vão fazer tudo da forma mais correta, a realidade mostra exatamente o contrário. É, eu acho que esse é um ponto muito importante porque parte desses outsiders eles se elegeram com um discurso de grandes defensores de processos de investigação, aqueles que condenavam e abominavam a corrupção, aqueles que estavam fora da política e, portanto, eles não eram corruptos, tinham uma conduta irreparável e fariam um melhor governo. então eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente mostrar o quanto esse discurso é falacioso. O envolvimento do Witzel em várias denúncias, o envolvimento do seu vice em várias denúncias, isso sem pegar o envolvimento dos filhos do presidente, inclusive um deles que hoje é senador pelo Rio de Janeiro, o outro vereador pelo Rio de Janeiro, investigados em processos de corrupção que também se elegeram com esse discurso. Então eu acho que é importante que a gente esclareça para a população constantemente que esse discurso é um discurso que ele não se verifica na prática e se nós pegarmos toda essa composição de aliados, nós vamos ver que eles têm muito a esclarecer dos seus envolvimentos com corrupção, dos seus envolvimentos no caso do estado do Rio de Janeiro com as milícias que hoje comandam os territórios, as comunidades no Rio de Janeiro, colocando a população num fogo cruzado constante, como reféns das formas, das práticas de atuação dentro desses territórios. Então eu acho que temos uma tarefa que é dialogar com a população, é demonstrar isso e é mostrar que sim, é possível fazer política de qualidade, é possível que articulações políticas visem a elaboração, a implementação de políticas tão importantes e necessárias para a população, ainda mais, quer dizer, não saberemos como estaremos o ano que vem em relação à pandemia, então, no pior cenário da pandemia não controlada, muitos serão os desafios de um governante assumindo uma gestão desastrosa quanto é essa do governador afastado e agora do atual governador. Mas mesmo se não tivermos nesse cenário, nós teremos um processo de recuperação importante, necessário, que vai fazer com que um governante que esteja comprometido com isso possa, de fato, olhar com mais carinho para a cidade maravilhosa, para o estado do Rio de Janeiro, que merece toda atenção, que merece políticas e políticos de qualidade. Rosemary, além do Wittsson, temos outro governador de estado que também é alvo de processo de impeachment, nesse caso, do segundo processo de impeachment, na verdade, que é o Carlos Moisés do PSL, lá em Santa Catarina, em novembro do ano passado, ele foi absolvido num processo de impedimento por conta do reajuste de procuradores do estado e agora, no dia 7 de maio, ele vai ser julgado novamente, desta vez, por conta de um caso relacionado à compra de 200 respiradores sem licitação. O ministro Benedito Gonçalves do STJ arquivou o inquérito relativo a isso, o mesmo fazendo a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas que não acharam indícios de que Carlos Moisés tivesse relação com o caso, mas mesmo assim, ele vai a julgamento na sexta-feira. nós sabemos que o impeachment tem um caráter jurídico e político e às vezes só político, como foi o caso, por exemplo, do impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que não tinha embasamento jurídico, segundo muitos especialistas. Você vê uma possibilidade desse instrumento que é tão importante acabar sendo banalizado de uma certa forma no Brasil e essa banalização acaba resultando também no fato de que às vezes quando o impedimento é de fato necessário, existe substância, ele acabar não sendo promovido, Rosemary? Eu acho que esse é o ponto mais preocupante no caso do Brasil. Você bem lembrou, nós tivemos esse instrumento não só banalizado com o impeachment ou com o golpe à ex-presidenta Dilma Rousseff, mas, inclusive, ela tendo sido inocentada posteriormente daquelas acusações que a tiraram do cargo. O que acontece do ponto de vista da democracia, por assim dizer, quando um instrumento legítimo, quando um instrumento importante é banalizado? A própria democracia acaba sendo impactada, acaba sendo abalada por esse mau uso de dispositivos, de mecanismos necessários e importantes como esse. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E, evidentemente, que nós sabemos que é um instrumento jurídico, mas que ele pode ser utilizado dependendo da correlação de forças existentes aí. Então, nós podemos ter um cenário que é, de fato, um governante se afastado com bases concretas de que ele não cumpriu com as regras estabelecidas para o seu mandato. Então, isso é importante e é necessário, ele precisa ser afastado. Mas nós podemos ter uma outra situação que é, por uma articulação política favorável, ele seja inocentado mesmo sendo responsável ou mesmo que tenha, efetivamente, provas provas de que ele desobedeceu as normas e as regras que impõe o cargo. Então, vejam vocês, como os dois são problemas que impactam o quê? Impactam a própria democracia. Quando um governante, um mau governante, não é afastado porque conseguiu arregimentar forças políticas para lhe dar sustentação, embora seja responsável, ou quando um governante é inocente e não conseguiu arregimentar as forças políticas necessárias para dar sustentação ao seu mandato. Então, eu acho que é isso que nós temos que debater nesse exato momento. Quanto isso impacta para a nossa jovem e incipiente democracia ainda em construção e bastante abalada, eu diria, nos últimos anos. Verdade. Rosemary, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Bom dia. Conversamos aqui com a cientista política, professora da PUC da Escola de Sociologia e Política de São Paulo Rosemary Segurado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão.